Olá, meu nome é Grazi Dutra. Hoje eu trouxe 5 dicas pra você aplicar em uma única relação e deixa esse homem aí, ó, aqui, comendo na sua mão. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha. É conteúdo gratuito, é informação gratuita, dicas de saúde, truques, modo de utilização. Dia dos namorados tá chegando, você precisa estar afiadinha aí pra aplicar todas as técnicas e enlouquecer quem você ama. Vamos lá? Eu trouxe 5 técnicas, mas devem ser aplicadas em uma única relação, seja ela qual for. Se você vai fazer alguma coisa aí de especial, é o momento. Essas 5 coisas você tem que fazer em uma única relação, é regra. Começando pela número 1. Número 1, o homem gosta de ouvir elogios, elogie o membro dele. Simplesmente elogie o membro dele. Ele gosta de ouvir que ele é o melhor, que o desempenho dele é o melhor, que é o maior, enfim, você fale, não tenha vergonha, pode falar. Isso é como se fosse uma tacada de mestre, ok? Número 2, o homem gosta de ouvir barulhos. Então, fale ou expresse em forma de sussurros ou gemidos. Os sons conectam a mente dele ao que ele está fazendo, aquela performance. E ele vai ficar cada vez mais empolgado. E a resposta que ele está recebendo de você é positiva. Portanto, ele vai guardar isso na memória. Porque ele vai querer, obviamente, estar com você em outros momentos, porque você demonstra o que você sente. E você demonstra através de sons, através de ruídos e gemidos. Isso é importante. Número 3, o homem gosta de ouvir sacanagem. Você não curte falar sacanagem, mas evite falar amor, carinho, que fofo, estou gostando. Use meio termos, palavras de sacanagem, ou se você não tem muita vergonha, abuse das palavras aí, até de baixo calão mesmo. Palavras ousadas, palavras bem pesadas, assim que eles curtem, eles gostam. Então, faça aí essa tecnicazinha. Você já está com três técnicas aí infalível. Agora você vai abusar no oral. O oral é uma coisa que todo homem gosta. Embora nem todos gostam de fazer, mas receber eles adoram. Então, você capricha no oral. Olhe no olho, não esconde a cabeça ali no momento. Olhe no olho dele, segura com vontade. E faça, mas se você com vontade. Não faça aquela cara de nojo, não. E o número 5 é alternar as posições. Ninguém merece uma mulher parada ali, deitada como um cadáver. Então, você vai movimentar, sim, um quadril. Faça aquele jogo de quadril. Vai por cima, vira de lado. Faça a posição de quadro. Isso tudo é criação. E essa noite, para ele, vai ser muito especial. Faça todos esses cinco pontos que você não vai se arrepender.